Olá, Algateia! Aqui que eu vos falo, Lobo. Aqui é a Pamis. E este é o seu canal de jogos co-up na mente, olha só. Então, pessoal, a gente hoje está aqui numa sugestão do Animes Otaku. Animes Otaku, isso mesmo. Animes Otaku, obrigado pela sugestão, que é o jogo chamado Castor History. Ele tem o modo co-up agora, que quando a gente conheceu ele, está no modo beta e não tinha. É verdade. Então a gente está aqui jogando Castor History modo co-up e o modo invasão. Invasão, isso. Que significa que a gente vai ter que sobreviver várias waves do bonequinho, então a gente não pode perder muito tempo. Pamis, manda os seus bonequinhos catarem madeira. Catar madeira. E eu e a Pamis controlamos os mesmos personagens. Na verdade, a gente não controla diretamente os bonequinhos, e sim as tarefas que eles vão fazer, né? Só dá os comandos para eles e eles fazem. Isso, aqui a Pamis agora está clicando neste botão e mandando eles cortarem as árvores exageradamente, que eu vi. Desmatamento, vai precisar mesmo. Eu vou mandar eles catar essa pedra aqui, que já tem as pedrinhas para eles catar. Os matinhos também. Olha, tem um minério aqui do lado. Opa, esse minério aqui, ele é ferro, que é útil. Sim, mas do lado esquerdo, depende do seu ângulo aí, né? É, né? Ah, estou vendo aí. Deixa eu... Aí. Para cá? Não, não, para trás. Ali, né? Para trás. Para trás? Mais para trás? Eu não sei, você está no ângulo diferente, você mudou a câmera e me confundiu, mas está no cristal aqui, ó. Ó, está escondidinho aqui. Ah, está aqui do outro lado, aqui. Isso aí. Isso aí, o lobo virou a câmera e me confundiu. E os minérios do jogo é pedra, metal e esse outra coisa aqui. Pedra, papel e tesoura. Não, não tem pedra, papel e tesoura. Ah, não, desculpa. Tem as workband, que a primeira workband é este toquinho de madeira, que serve para... O sepo de madeira. O sepo de madeira, bem duro. O sepo de madeira. Que ele serve para transformar essas madeiras em tábuas, e daí tábuas a gente pode fazer... Nossa, pensa na quantidade de madeira. Eu estou vendo, põe um exagerinho, né? Você mandou fazer o sepo de madeira? Já mandei fazer o sepo de madeira, já está indo ali, ó. O cara botou o sepo de madeira e está pronto. Agora, o que eles fazem? Eles botam as toras em cima do sepo de madeira e fazem tábuas. E com tábuas dá para fazer estoque. Estoque, como o próprio nome diz, é para estocar, né? Para guardar... Estocar vento, assim, para fazer estoque. É, estocar vento, né? Como nossa querida ex-presidenta. Ó, Pâmis, aqui, ó. Para esse lado, nenhum inimigo vai vir atacar, porque tem um nada aqui. Para onde que eu faço o estoque, você acha? Eu vou começar aqui a fazer o estoque, até para o pessoal ver. Eu vou fazer um aqui, ó, Pâmis. Tu segue essa ideia, ó. Aqui, ó. Bem grandão aqui, a show. Ô, louco. É, ali fica longe de todos os inimigos e... Tá. Bom, porque ali não nada, né? Continuar. Outra coisa que a gente precisa. Fornalha, para poder fazer os metais e os metais fazer a arma aí, né? As coisas mais básicas que tem. Vamos botar perto do estoque. Pode ser aqui mesmo, a fornalha. É, mais à frente. E agora eu vou começar a fazer as craft tables. O loom é para trabalhar o mato, para fazer fibra, fazer roupinha. Roupinha não, é fibra e tecido. Isso. Este walkband aqui é o mais básico e faz o guerreiro mais simples. Calma que durante o jogo vocês vão ver melhor. Calma que vocês vão entender. Este aqui faz o guerreiro mais pesadão. E também engrenagens para coisas mais complexas. O laboratório a gente faz o maguinho do jogo, que ele lança umas magias, joga umas bombas. Ah não, este aqui é o cara que lança a bomba. O maguinho é este aqui, ó. Este aqui que faz o maguinho. E também faz o cristal. O cristal é as nossas torres de ataque. E este aqui faz o cara da balestra. E... E é isso. E é isso. Vamos lá. Basicamente isso. Agora vamos sair fazendo as coisas. Daí eu confirmei. E agora quando der vontade nos bonequinhos, eles vão lá e constroem, sabe? Eles têm vontade própria, assim, né? Eles vão quando eles querem. A primeira wave acontece em 10 minutos, que a gente vai ser atacado. Então a gente vai tentar correr aí o suficiente para ver. A gente está de boa para o enquanto, né? É, vamos ver se a gente consegue logo uns soldados, pelo menos, né? Para fazer... Vamos esperar aqui que fica pronta alguma coisa para a gente fazer arma. Pô, mas vamos analisar o mapa, então. Ó, os inimigos só vão vir daqui, desse lado, ou deste lado. A gente só tem que se preocupar da defesa dos dois cantos aqui, ó. Dos dois lados. Uhum, este ou aquele ali. Esse aqui é mais simples de defender, Pô, mas porque é uma passagem só. Esse lado aqui tem duas. É, basicamente, quase todos os lados eles vêm. Não, quase todos os não. Dois lados aí, mas... Aqui não, ó. Esse lado aqui não leva a nada. Ah, não tem nada. Entendeu? Então é só frente e trás que a gente tem que se preocupar. Tá bom. E como que a gente defende? A gente tem que fazer construções, muralhas e outras coisas. Só que a gente está com uma escassez de pedra violenta, então vamos esperar ali... Pegar um pouco mais de recursos, né? Olhem, Pops, ficou pronta nossas três workbands, ó. Ficou pronta o que faz ferro. Então eu já vou mandar aqui fazer um, dois, três, quatro ferros e um vidro também, que vai ser útil mais pra frente. Precisamos. E vou botar aqui no infinito, ó, que ele sempre vai repetir isso. Quando acabar ele vai mandar mais quatro desses aqui. Sim. O que que isso aqui faz? Esse aqui ficou pronto? Ué, o que que isso aqui faz? Ah, não, esse aqui ainda falta. Esse aí não, não. Essa workband ficou pronta, Pops. Ele vai fazer a arma mais básica. Já está aqui pronta, só que pra guardar essa arma a gente precisa do depósito de armas. Isso é verdade. Que se chama o weapon hack. Então bora botar em um lugar aí. Vamos botar perto do cristal, né? Que é onde eles pegam. Mais rápido, né? Pra eles saírem pegando e batalhar. Vamos botar aqui um, vamos fazer uns seis, Pops, pra deixar eles preparados. Vamos dar uma distância boa entre eles, pra eles não ficarem se embananando na hora de pegar. Porque eles soltam tudo que eles estão fazendo e pegam as armas. Isso, eles largam madeira, largam pedra, tudo. Largam tudo, saírem rodando. Mandei fazer nove. E usa tábua, se não me engano, pra fazer. Ó, eles estão pegando pedra. Bom. Show. Já tem um pouquinho de pedra aqui, eles usaram pra fazer a fornalha. A fornalha eu vou precisar de ferro e esse douradinho, que eu não sei o nome, mas já temos. Opa, temos um hack. Agora o cara vai pegar a arminha. Aí botou no toquinho. Ah, pegou, pegou, pegou a arminha. É, pegou. Esse, pra gente transformar os guerreirinhos soldados, ou clica nele e depois ali, pra ele pegar essa arma. Mas sem o chapéu ele não ataca, tá gente? Ele precisa do chapéu. Vai ser, é necessário. Muito importante. Imagina eu ir pra uma batalha sem chapéu, não dá, né? Não, não tem como, né? Opa. Impossível. Ah, o cara tá fazendo mais um... A forja aqui, que é pra fazer guerreirão. Agora ele fez mais um pedaço, que é o laboratório. Tamo indo, tamo evoluindo. Ó, a gente já tem algum número bom de pedra. Acho que a gente pode começar a pensar na nossa primeira fortificação. É verdade. Eu já deixei pronto aqui na Blueprint, uma torre. E será que eu uso ela, Pams? Ah, pode usar. Pode usar. Então aqui, ó. Eu clico na Blueprint que eu criei e carrego ela. E aqui, ó. Pronto. Fiz uma torrezinha que eu já tinha feito anteriormente com os bloquinhos, mas eu vou fazer uma com vocês juntos, pra vocês verem como é que é. E onde que eu vou deixar? Eles vêm de cima e de baixo? Vou deixar aqui, ó. Atrás do cristal. Que eu acho que ele tem uma boa vista, né? Daqui, de lado de cá. Eu acho que sim. Tá bom. Botei. Show. Tá vendo que cada bloquinho desses é um. E é assim que eu construo. Deixa eu confirmar isso aqui. Que deles vão começar a construir. Mas normalmente pra construir eu seleciono um bloco e vou botando aqui, ó. Vai botando. Vai posicionando, hein? Até eu já vou... Talvez eu vou pensar na muralha aqui de cima, Pams? Muralhinha. Verdade. Aí, mas faz retinho ali. É. Primeira coisa é começar por uma porta, né? Que a gente precisa da porta. Já fez as antenas? Ah, as antenas não dá pra fazer ainda? Não. Tem que esperar eles construírem, catar mais minério e essas coisas ainda. Daqui a pouco a gente tem que pensar também. Ó. Clica e arrasta. Muralhinha. Show. Aqui. Daí, onde... Aí, pedrinha só. É, faltou um pedadinho. A gente bota esse bloquinho único. E continua. Continua. Só que é assim, Pams. A gente não pode deixar a muralha desprotegida. A gente tem que fazer alguma coisa pra defender essa muralha. E nesse caso aqui, a gente vai... Olha, como é alto aqui, a gente vai ter que fazer um posto avançado aqui. Alguma coisa. Que eles consigam andar por aqui, por cima da muralha. E atacar no inimigo, se for necessário. Peraí, peraí, peraí. Olha só. Pega um bloco grande e faça assim, ó. Pronto. Ah, agora sim. Bota um bloquinho pequenininho. Um bloquinho pequenininho. Opa, ficou bonito essa subida aqui. Agora ficou bom, hein. Só que eu acho que tem pouco espaço pra eles andarem, né? É, dá pra fazer uma plataforminha ali em cima. Será que eu consigo fazer uma de madeira aqui? Alguma coisa? Uma tábua não consigo. Já sei. Ó, a ideia. Fazer uma torre aqui, vamos... Um pilar de madeira. Dessa altura. E aqui... Eu boto as plataforminhas. Eu boto as plataformas pra eles andarem, ó. Vai até ir, porque tem que ter outra... É, tem que ir fazendo pilar, né? Será que eu posso botar esse outro aqui? Essa coluna aqui? Mais bonita. Talvez se, vai. Vamos descobrir. Ah, aceita sim, ó. Opa. Não tem problema. Opa. Tá bom, aí é o limite. Ah, eu posso ir fazendo até o final, ó. Daí ele fica vermelho. Ah, só ele botando coluna daí. Isso, fechou. Bem mais fácil. Aqui do ladinho da porta, pra ficar igual, né? Ficar bonito. Ficar bonito. Opa, ficou um negocinho ali. Será que vai dar certo? Tá faltando um ali. Ah, eu tenho que apagar esse aqui e botar aqui, ó. Ah, pô, agora sim, hein? Eu consigo jogar dois pra cada lado. Então, um, dois, aqui. Show. Nossa. Que construção bonita, hein? Que construção bonita, Pau. Construção de respeito, né? Eu achei. Daí, como que a escada funciona aqui? O cara sobe aqui, vem na muralha e fica aqui, ó. De boas. Fica aí, de boinhas. Fica aqui, de boassa. Daí eu vou mandar as tropas virem pra cá. Sim. Atirar nos amigos lá embaixo. Foi até a música das armas aí, já. Confirma. Meu Deus. E agora que eu tenho a blueprint ali... Olha a torre como já tá. Avançada, avançada. Ó, já tá boa, hein? O metal, a gente já começou a produzir metal? Não sei. O chapéu, falta o quê? Pra produzir o chapéu. Falta metal, a gente não tem metal. Ixi, a gente tá escassa, mas... A gente, faltou o quê? O material tá difícil. Ah, tu mandou fazer tecidas, né, Pâmis? Mandei fazer. Boa, boa. Olha só, esse loom aqui seria o... Ó, o cara tá fazendo tecidinho. Tecidinho, as cordas. Ó, olha o Pupis, que legal. Olha. Nossa, incrível, cara. Ele gira paradinho, faz um tapetinho. Ó, ele tá botando seu negócio madeira já, porque madeira tem, ó. Os caras inteligentes. É, os caras, eles usam o recurso que tem, pelo menos. É, o que tem, eles já vão botando já, vão preparando. Só que em cima eles não vão conseguir, né, porque... Pô, me solta 50 segundos, a gente não tem nenhuma arma. É, vai no socão, né? No socão. No socão? No socão, é o caminho, né, porque não tem nada. Desgraça. Tem um só, feito aí, não. Nem chapéu não tem? Que inferno, cara. Sério? Nem pegamos nenhum ferro. Poder... A gente devia ter feito um buracão ali, né, esqueci. Mas o buracão, a gente tem que mandar eles minerar, o buracão é ruim no início. Ah, mas não... Ali, ó, tinha um ferrinho, só que eu peguei esse e a marinha. Eu peguei a estrela aqui primeiro, eu não vi o ferrinho ali. Ah, que pena. Manda ele, manda ele pegar, não dá nada. Já manda ele pegar agora, já que... Esse aqui eu posso apagar, né? Pode. Vou mandar ele pegar o ferro, então, porque... Mandar ele pegar o ferro. Eu acho que essa wave a gente vai ter que sobreviver no soco, pô. Vamos no soco, vem dois só. Se eu me lembro, vem um pouquinho. Ó, alguém já foi ali catar ferro, boa. Qual o seu nome? Martinho, Martinho foi lá pegar ferro, gente. Ó, Martinho, boa. Ó, veio dois só, hein. É, eles já estão a caminho, tá, gente? Qualquer momento eles vão aparecer aí. Só não quebra a nossa início de construção ali, né? Que eu acho mal, assim. Nossa início de construção. Nossa quase construção ali. Um comando que eu já posso deixar pronto aqui, ó, é o repair. Reparar. Aí eu deixo aqui no meio da muralha, meu reparar, ó. Quebrou alguma coisa. Isso, quebrou. Se os inimigos destruírem essa muralha por qualquer motivo, eles já vão lá e consertam. Ó, aqui, ó, no call alarm. Eu aperto, aí todo mundo vem perto dessa... Opa, estão batendo aqui. Sino! Aí! Gente, estão batendo em quem? Meu Deus. Foge, Martinho, foge, Martinho, foge, Martinho. Foge, vai com a galera. Vem todo mundo perto do sino. Vem, gente. Eles não vêm, louco. Nossa, eles estão batendo, Pabris. Não! Pega alguém, pega alguém. Vai lá. Você, vai batendo nele. Parem de trabalhar, vamos bater nele todo mundo. Para, gente. Já mandei parar de trabalhar. Aí, ataca todo mundo. Vai no soco. Vai no soco. Vai no soco, ninguém vai. Uma picaretada. Deu cara dando picaretada. Ah, isso aí, cara. Nossa. Vai, não deixa não. Deixa não. Deixa não. Nossa, o nosso núcleo. Olha só, pô. Um quarto da vida foi. No primeiro wave, a gente já tomou mó porradão. Acho que já tá na merda, já. Mó socão, ó. Aaaaai. A gente tá mini. Olha o machado, a galera com o machado ali. Olha aí. O cara tá rolado mesmo. Uh, lixando. Beleza. Nossa, mal, mal. A gente perdeu um quarto da vida do nosso núcleo. Já tô bem. Mas o importante é não deixar morrer, perder mais vida aí do nosso núcleo. Pois é, mas o lado bom, Pabris, é que a gente já tá produzindo ferro. Tá vendo a fumacinha aqui, ó? Show. Significa que já tá derretendo ferro, eles já tão usando os ferros pra nossas construções. Daqui a pouco a gente vai começar a ter armas. Cortar. Ah, inclusive a gente já tem uma pronta, ó. É, a gente já tem uma. Deixa eu mostrar alguém que tá livre aqui. Você não precisa ter soldados parados sem fazer nada, tá? Olha, deixa esse cara fazer arma. Ah, estão trabalhando. Ó, Pabris, ele já fez um arco. Ele tá aqui fazendo aljava. E quando ele fizer o chapéu, a gente já vai ter o nosso primeiro arqueiro também. Show. E já podemos sobreviver melhorzinho, né? Sim, claro. Esse aqui que a gente vai fazer o nosso cavaleiro. E a gente só precisa mais dois ferros pra ter essa workband. Ó, olha, Pabris, esse muralho aqui parece que tem bastante minério, tá vendo? Parece boa, né? Vamos avançar pra ela? Sai cavando aí. Então vamos iniciar uma mina. Como é que é? Clica nessa pazinha. Clica aqui na entrada. Será que a gente faz pra baixo também? Acho que pode ser pra baixo também, né? Ah, talvez. Tipo, além de cavar dentro da montanha, cavar pra baixo um montão assim. Nossa, um pouquinho, né? Vamos pra frente. Meu Deus, hein? Foi muito? Nossa, se cala um pouquinho, né? Deixa eu... Nossa, tá bem lá embaixo. É, pois é, né? Tá demais. Bota um pouquinho só. Assim. Assim tá bom, né? É. Senão eles vão, pode trabalhar. Só uma profundidadezinha aqui. Só um pouquinho. E pra dentro da montanha o máximo que der, pronto. Isso aí é o que tem. E o que... Vamos embora, gente. O ruim de pegar pedra é porque tem muito mais pedra, tá vendo? Os bloquinhos. Todos os bloquinhos aqui são pedra e minérios são poucos. Então, o momento que a gente quer fazer é cancelar a pedra aqui. Vamos, já temos um arqueiro e um soldado. Vou fazer mais um arqueiro e mais um soldado. E pronto. Esses aqui são os soldados mais básicos, então só isso que eu vou fazer. Não vou mais fazer deles, mais nenhum. Tábua de madeira a gente tem 28. Acho que eu vou parar a produção de tábua. Vamos parar um pouquinho pra eles trabalhar em outras coisas. Nossa, a forja tá pronta. Excelente. Vamos fazer guerreiro? Bora. Dois guerreiros. Faz dois. Porque eu vou precisar fazer engrenagem pra fazer o cara da crossbow. Ah, tá fazendo, tá fazendo mesmo. Acabou de pegar um ferrinho o cara aqui. Ah, aí, ó. Botou, vai bater. Ah, fez um capacete. Ótimo, já temos um pronto aqui, um cavaleirão. Tava esperando o que fazer. O ferro pra derreter? A gente tem ferro, só não tava... Ah, tava derretendo ali. Isso, a fornalha que não tá sendo rápida o suficiente. A fornalha não nos dá conta, né? Olha aí, ficou pronto mais um ferrinho ali. Outro ferrinho. Três, dois, um, ataque. Chama. Sino, galera. Não, vamos esperar um pouquinho pra eles trabalhar. É, esse é o último tempo de trabalho ali. Só mais um pouquinho. Meu Deus, vamos destruir nossa início de emoção de novo. Será que vão atacar nossa muralha ou não? Não sei. Não atacar, da outra vez foi embaixo. Só precisar atacar da mesma maneira. Vamos ver. Vou chamar o sino que eu tô preocupado. Cliquei aqui no canto direito inferior. Bati o sin. O que que faz o canto direito inferior? Todo mundo vem pra perto do núcleo e eles tentam pegar a arma. Se tiver o suficiente, né? É, se tiver a arma ali disponível, eles pegam. Mas como não tem... Ele ficou com o saco na mão. Ó, a gente tem três soldados de porrada e dois soldados arqueiros. Eu vou tomar conta dos arqueiros, você toma conta dos porradeiros. Pode ser? Tá, ok. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Ai! Vem, gente. Porrada neles. Cadê? Porrada, tá aqui no meio, tá aqui no meio, tá aqui no meio. Atira, arqueiro. Vai, porrada. Vai, arqueiro. Sobe, arqueiro. Vai, arqueiro. Deixa ele aqui no meio, aqui, ó. No lado mesmo. Aí, os arqueiros atirando. Lá de cima. Um lá de cima, outro lá de baixo. Pode ser. Tá nada, não tá tirando nada. O de cima não tá. Aí, o de cima vai descer. Pô, zap. O de cima tá descendo. Tá tirando. Tá tomando, tá tomando. Nossa. Beleza. O arqueiro, o arqueiro tá jogando aqui. Ué, o que é que eu faço? Você quer que eu faça o quê? Não sabe o que é que é, né? Apertei X pra todo mundo guardar as arminhas e voltar para o trabalho. Será que tá muito perto aqui? Ele não consegue cansar ali? Não, eu acho que não tá pronta a torre, entendeu? E daí fica um ângulo ruim. Assim que estiver pronto, a torre tem umas abinhas para o lado e fica mais fácil dele andar. Pode ser. A muralha ali nem foi atacada em uma vez. A gente precisa fazer aqui embaixo a muralha, Pompis. É, está indo tudo embaixo, né? Sim. Pô, tem que fazer nesse canto e no outro canto. Eu acho que nesse canto eu vou fazer só um buraco para impedir eles de passar. Nessa parte aqui, eu tô vendo que tem um declive. Eu só corto aqui, ó. Isso que eu vou fazer. Boa ideia, Pompis. Declive. Essa ferramenta aqui, Flatten, é para deixar liso, né? Um planador seria assim. Uma terraplanagem, uma coisa assim. Sei lá o nome disso. É algo assim, né? Ele não vai até o canto? Eu tô pensando ainda qual vai ser a estratégia. Eu quero, tipo, andar até aqui, ó. Daí ele vai fazer uma descida que eles não conseguem mais um pouquinho. Não, aqui foi demais. Aí não, né? Não vai acabar na parede também, não. Isso que eu quero. Show. Confirma. Aí eles não vão poder vir desse lado, vão vir só do outro lado. E aí do outro lado a gente bota uma muralha. A gente criou o altar. O altar? Que ficou pronto agora. Aê, poxa. O altar ele faz o mago, que ele cura as unidades e ataca a magia. Então vamos fazer um desse. Um mago importante. E essa torrezinha, a sentinela. Isso. Ela ataca o inimigo sozinho. Então quanto mais a gente fizer, mais defesa a gente vai ter. Então vamos lá. Tem que fazer às vezes um azul ali também, né? Pra ter um alcance maior. É, vamos começar com quatro vermelho e um azul. O azul ele expande a força do nosso cristal que a gente vai mostrar mais pra frente. Quando tiver pronto esse negócio ali. Talvez lá no nosso alcance. Ó, os bonequinhos já estão planando aqui, ó. Ah, já estão fazendo já. É cinco. Ah, é verdade. A gente tem que matar cinco. Então vamos lá tocar o alarme. Soando o alarme, gente. Soando o alarme. Bora. Todo mundo tá pegando as arminhas. Ó o maguinho, ó o maguinho. Estou desequipado. Agora tá todo mundo bolado. Vou deixar o mago lá em cima. Não, o mago fica aqui. Fica aqui, ó. Fica aqui, mago. Aí o meu arqueiro manda lá em cima. A Pamis tá controlando os caras da porrada e eu controlo os caras mili. É, eu controlo os... Cadê? Tá faltando a porrada. Cadê a outra porrada? Vem pra cá. Você, outro arqueiro. Consegue vir ali, né? Aquele arqueiro. Consegue, né? Ah, outro aqui. Ué, acabou as pessoas? Tá todo mundo aqui? Opa, tá vindo aqui da frente. Ah, eles passaram pelo lado, Lobo. Que eu vou ver. É porque não tá pronto ainda, né? É verdade. Então não dá pra exigir muito. Dá, gente. Olha os arqueiros atirando. Vai, mago. Ajuda. Vem, gente. Vai pra cá. Atira, mago. Atira, mago. Vai, vai porrada. Ó, o mago lança uns laserzinhos. Show, ó. Tá porrada, gente. Matou. Matou. Falta um só. Eles viram pedrinha. Pedrinha se quebra. É, eles viram um monte de pedregulhinho. E pronto. Bora trabalhar. Tranquilo. Esse jogo você consegue passar várias horas nele. Você vai enfrentando as waves. Opa, tem mais uma pessoinha pra fazer parte aí. Mais uma alma aqui. Qual o nome da pessoa aqui? É o Beige. Beige. Seja bem-vindo, beige. Bora trabalhar. Beige. Um beijinho pra você. Tem o Zap aqui, ó. Pô, tem o Zap ali. É, o Zap ali. Tem o Zap. Tem o hotel. A gente tem um hotel aqui também. Qualquer coisa que você quiser se hospedar aqui. Hotel, é verdade. Tem uma pessoa chamada Hotel aqui. Pô, que nome. Martins. O Zap, o Babuleu. Blan. Babuleu, eu acho o nome bacana, hein. Babuleu, eu não vi ele. Babuleu tá aqui na Ork Band. Ah, é. Tô fazendo um tapetinho. A gente tem que despedir o Babuleu. Babuleu, pega essa espada aqui. Babuleu tem sérios problemas com armas. Ele não gosta de botar junto. Babuleu, arruma ele. Bota ele junto, Babuleu. Pronto. Foi difícil, Babuleu? É, é. Pô, foi difícil, né? Pô, se tu não bota... Babuleu, se tu não bota, nem eu. Então é isso. Nossa, foi boa mesmo. Eu achei. Ó, Promes, temos uma torre aí com ele. Aê, pra botar onde? Ah, já tinha lá. O cara já botou umas, ó. Mas ele bota assim, porque... Ah, tá, porque tu já fez assim, né? Isso, a torre eu já tinha posto ali. É, eu já tinha construído, aí já botou as lanternas já. A gente também já tem umas armadilhas. Ó, tem duas armadilhas prontas. A gente já pode começar a pensar em espalhá-las por aí. Ó, a gente tem uma lanterna pronta, Pam. Se tu quer botar onde essa lanterna? Lá na muralha? Ixi, agora. Pode ser, pode ser. Pode ser. Tá meio escuro lá. Bota na parede ali. Então eu vou botar. Porque a lanterna não precisa... Aqui o raio de influência que eu falei, ó. Mas a lanterna que só ilumina não precisa estar aqui dentro. Mas as de ataque, precisa. As de ataque não funcionam. Vai botar na frente ou vai botar no nosso lado aí? É, eu pensei assim, ó. Aqui, ó. Lá de fora? Tá, depois inimigo? É, pra ver os inimigos, né? Ou tá, acha que não? Pode ser, tu que sabe, vai. Vou botar aqui, ó. Tá bom, na porta. Do lado aí, velho. No chão, não. Vamos escolher aí, pô. Tá bom, deixa eu pensar. Vai ser... Vai ser aqui. Pronto. Que ele vai botar só depois, porque não construiu ainda. É, mas então não tem pressa. Ele tá de boa, expula a muralha ainda. Nem tem por que iluminar. Vou mandar já fazer mais quatro cristal vermelho aqui. Ô, louco. O que? Sempre é bom? É. Tá, tá... É, tá acabem. Tá uma chuva, assim, de vermelho, assim, na cabeça do inimigo. Chuva de vermelho, exato. A gente podia fazer um corredor da morte, sabe? Que o inimigo vai passando por ele, levando o chumbo. Tá, a galera tem... Tá vindo como é que tá funcionando? Não, né? Ainda não. Tá vindo, tá vindo. Ó, aqui aumentou. Tá vindo pra matar onze dessa vez. Pô, vamos chamar já. Ah, esses caras tão vindo. Ai, o cara tá com a pele nas costas. O cara tá com a pele nas costas. Ah, eles vão quebrar a nossa muralha já. Vai lá. Eles vão passar pelo lado? Tá grande já. Não, deixa ele... Vamos ficar preparado aqui. Ah, eles tão batendo lá. Não, não, não. Ataca, gente. Tô mexendo no guerreiro, louco. Ah, deixa eles entrar, vamos. Deixa eles entrar. Ele já tá quase destruindo. Espera aí, espera aí. Não vai lá, não. A gente vai parar, né, depois? É, depois eles consertam. Beleza, entraram. Bora. Vem. Deixa mais perto onde meus maguinhos conseguem atirar. Ah, aqui a gente já tá atirando. Olha as torres aqui, gente. Olha o cristão. Vem, 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 vem. Ah, morreu. Morreu. Vem, gente, vem. Falta matar quanto? Falta matar... Um. Três. Quatro, quatro. Quatro. Tem um pequenininho ali, ó. Ah, é verdade. Tem um do menorzinho. Agora falta dois, só. Agora os guerreiros vão lá acabar com um. Viu? Eu nem vi que tinha um ali. É os guerreiros que viram e foram sozinhos. Ah, tem dois pequenininhos. Agrede, agrede. Vai, gente, morreu. Pô, vai ter que reparar a muralha nem tava terminada, tem que reparar já. É, pois é, que desgraça. Acabou, gente, bora trabalhar. Mas pra isso que serve o comando reparar, né? Até, inclusive, deixa eu dar uma prioridade pra reparar, porque é sempre importante quando tem, eles consertarem rápido. Inclusive, pô, mas eu acho que eu já vou botar esse cristalzinho azul pra expandir o alcance lá pra muralha. Você vai botar aonde? Aqui no cantinho. No cantinho. Aqui. Eles vão quebrar aí? Não, né? Não, não. Ali no cantinho acho que ninguém quebra. Por que não? Eles gostam mais da vermelha. Eles só atacam as que atacam ele. É. Muito bem, Pamis, olha só. Agora a área de alcance que a gente botou esse aqui tá bem maior, ó. Já chega lá na muralha. Dá pra botar umas leninhas já. Temos quatro anteninhas. Pô, então eu vou botar umas lá em cima, hein? Já botei. Bem no limite, ó. Sim, sim. Vou botar em cima da porta, eu acho que é o melhor. Pode botar. É que eles conseguem andar por aqui, então não vai atrapalhar. É, pode botar aí, não dá nada. Então eu vou botar duas aqui, bem em cima da porta, bem retinho. Vai, hotel. Bota aí. Bota aí, hotel. Bota. Bota, hotel. Vai. Aê. Eu tava esperando o amigo dele. Tutu. Pra fazer uma ciclininha ali. Agora que tem esse bloquinho, alguém vai pegar uma lanterna e botar aqui, quer ver? Aê. O que que vai ser? Vai, hotel. Não, hotel não quis. Não, hotel, pega, 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 hotel. Vai lá. Pega, hotel, vai. Pega uma lanterninha dessa, hotel. Pronto, vai lá botar, hotel. Vai lá, vai lá, vai lá. Tu sabe de que é. Tu sabe? Não precisa mandar, não. Tu sabe. Não vou mandar. Vai. Vai, hotel. Aí, vem. Aí, acho bom. E pronto, Pâmis. Agora com esse, conclui. Aê. A torre. A torre tá pronta agora. Deixa eu ver o meu buraco aqui. Pronto, Pâmis, ó. Eles já não passam daqui, os inimigos. Olha, acho que foi eficaz. Deixa eu testar. Iroqui, vem pra aqui pra cima. O que que tu vai fazer se eu mandar sair aqui em cima? Vai dar a volta. É? É, vai dar a volta isso mesmo? Vai dar a volta. Então tá, mentira, não precisa não. Zoeira, zoeira. Zoeira, zoeira. Não, brincadeira. E as armadilhas que a gente já posicionou, não. Não, não posicionamos nenhuma armadilha. Vai botar lá na frente antes dele quebrarem ou vai deixar eles quebrarem a porta? Não, é verdade, Pâmis, é melhor botar aqui na frente, né? Acho que é melhor, né? Então vamos botar. Tem todo o trabalho de reparar e tal. Armadilha, vamos botar dois na frente da porta. Show. É, é isso aí. Por enquanto, a gente pode fazer mais se eu botar mais aí na porta. Armadilha é bom, dá o dano nele, ele fica lento. Yeah, isso aí. Blan, pega... Vermelha. Pega aqui, ó, a lampadinha. Vai. E corre, Blan, e corre. Vai, não vai dar tempo não, deixa ele cheirar aí, deixa ele... Ele tá pensando muito. Foi, ele foi. Ixi, acho que dá tempo, né? Não, não vamos tocar o sino enquanto o Blan não chegar. Corre, Blan. Vai. Caso você não percebeu, a onda já tá vindo, hein, gente? Já tá vindo, gente. Pode meter o pé aí. Blan, bota essa lanterna, por favor. Vai, 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 vai. Ele botou ou vou tocar o sino? Botou ou vou tocar o sino? Bota. Bota. Fechou, toca o sino. Tocou o sino. Todo mundo pega sua arma. Tocou, viu ele falar? Tocou. Arqueiros, pra torre. Bora, gente. Bora, 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 bora. Balesteiro, pra muralha. Botei um balesteiro lá na muralha. Outro balesteiro, na torre. Tão vindo da muralha. Tão vindo. Cadê os guerreiros? Vamos atacar a muralha. Cadê os guerreiros? Tava longe pra caramba. Beleza, tão vindo atacar a muralha. Beleza, beleza, beleza. Arqueiros, pra muralha. Corra pra muralha. Nossa, tu tá dando pedra em mim? Corra, gente. Porra, a armadilha pegou eles. Nossa. Nossa, tô batendo na minha muralha. Vai desabar a muralha, hein? Ataca, ataca, ataca. Ataca, guerreiro. Tu tirou os guerreiros, não? Não. Eles tão me dando pé sozinhos. Ataca, guerreiro. Vai. Aí. Isso. Manda ele para o outro lado da muralha, os guerreiros. Mas eles tão atacando. Tão atacando? Tô. Vai, gente. Cadê o ex que tá bugado aí? Olha, meus arqueiros em cima da muralha tão metendo bala. Esse monte de flecha gravado no bichinho de pedra. Tá faltando quantos? Tem um dois. Você volta isso aqui? Tá, também. Tomou na cara. Beleza. Esse foi bonito, hein? Esse foi bom. Todo mundo volta trabalhar aí, pessoal. Vamos consertar essa muralha. A muralha quebrou um pouco, só. É, tá médio, mas tá bom. Mas resistiu bem? Olha, Pumis. Resistiu bem. Aí temos mais uma pessoinha. Que vai ser quem? Tu nasceu? Tonka, Tonka. Tonka? Tonka é isso mesmo? Eu nem vi. Ah, Tonka nasceu aqui. Beleza. Parabéns, Tonka. Vai Tonka, Tonka. Agora é isso, Pumis e Pessoas. Estão consertando aqui, ó. A muralha já tá uma delícia. A ideia da nossa muralha com os arqueiros aqui em cima foi ótima, porque a gente manda os guerreiros bater e os arqueiros ficam ali dando cobertura. Se eles entram, tem essa torre pra proteger. A gente vai construir mais uma muralha aqui, porque esse lado eles já não passam, ó. Né, eles vão ter que dar a volta. Sim, a ideia foi muito boa, cara. Mas este foi Castor History. Sim. Você quer ver a continuação dessa base? Como que a gente vai sobreviver até a onda, sei lá, a gente já tá na onda 5, até a onda 10? É, pode ser. Comente aí embaixo se você quer ver a continuação, se você achou legal, o que vocês pensam desse tipo de jogo. A opinião de vocês é muito importante pra nós, então... Muito investido esse jogo. Só comenta. É igual o Stonehurtz. Stonehurtz também é um bacana. Pô, Stonehurtz também é bem legal e se eu não me engano agora tem multiplayer, tá? Tá, Pâmis? Cooperativo. O Stonehurtz é bem legal. Se a gente lembrar, a gente bota no Cards aí o Stonehurtz pra você dar uma olhadinha também. O jogo de construção, muito legal. Sim, obrigada, Anny, e meu taco novamente pela sugestão. É, e se você tem uma sugestão de um jogo cooperativo pra nós, comente aí embaixo também. Então é isso, Pâmis. Você gostou do jogo? Sim, muito divertido. Eu também achei. Eu acho que a gente vai continuar jogando aqui, não vamos parar nunca mais. Quando eu vejo, a gente tá na Wave 50, que eu não sei se tem fim, não não sei. Na Wave 800. Já vem a galera, assim, ó. Não, deve ter um fim, sim. Deve ter, né? Então é isso, muito obrigado a todos aqueles que assistiram, um forte abraço. E até mais. Até mais.